Santa Maria, Virgem Gloriosa, Mãe de Deus, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Virgem Gloriosa, Mãe de Deus, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Com toda alegria, quero acolher a todos, vós, peregrinos, irmãs e irmãos de Jesus Cristo, filhos de Maria. Hoje estamos celebrando na igreja a festa, a solenidade de Nossa Senhora do Rosário. Este, exatamente, esta é a sua casa. Aqui, pessoalmente, Maria, quando apareceu, pediu que rezássemos o Santo Rosário. Com toda alegria, queremos celebrar esta missa. Em louvor a Deus, em honra a Deus, mas também recordando a nossa mãe, que nos liga diretamente com Jesus Cristo, com Deus, também através desta oração tão linda, tão simples, tão eficaz, como é o Santo Rosário. Começando, então, a nossa celebração, peçamos perdão por nossas infidelidades, por nossa falta de oração, por nossos pecados, fazendo-nos o ato penitencial. E confessemos os nossos pecados. Confesso, Deus Todo-Poderoso, e a vós, irmãos, que peguei muitas vezes, por pensamentos e palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha tão grande culpa, e peço à Virgem Maria, aos anjos e santos, e a vós, irmãos, que rogueis por mim a Deus nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso, tenha a compaixão de nós, perdoe os nossos pecados, nos conduza à vida eterna. Amém. Deus Todo-Poderoso, Deus Todo-Poderoso, e o Senhor tudo-Poderoso, Amém. 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 Oremos. Infundi, Senhor, a vossa graça em nossas almas, para que nós, que pela anunciação do anjo conhecemos a encarnação de Cristo, vosso Filho, pela sua paixão e morte na cruz e com a intercessão da bem-aventurada Virgem Maria, alcancemos a glória da ressurreição. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Leitura dos Atos dos Apóstolos Depois de Jesus ter subido ao céu, os apóstolos voltaram para Jerusalém, descendo o monte chamado das Oliveiras, que fica perto de Jerusalém, à distância de uma caminhada de sábado. Quando chegaram à cidade, subiram para a sala de cima, onde se encontravam habitualmente. Estavam lá Pedro e João, Tiago e André, Filipe e Tomé, Bartolomeu e Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão o Zeloso e Judas, irmão de Tiago. Todos estes preservaram, unidos em oração, em companhia de algumas mulheres, entre as quais Maria, Mãe de Jesus. Palavra do Senhor Graças a Deus Amém. 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 O Senhor fez em mim maravilhas Santo é o Seu nome A minha alma glorifica o Senhor E o meu espírito se alegra em Deus O Senhor fez em mim maravilhas Santo é o Seu nome Porque pôs os olhos na humildade da sua serva De hoje em diante me chamarão bem-aventurada Todas as gerações O Todo-Poderoso fez em mim maravilhas Santo é o Seu nome O Senhor fez em mim maravilhas Santo é o Seu nome A sua misericórdia se estende de geração em geração Sobre aqueles que o temam Manifestou o poder do Seu braço E dispersou os soberbos O Senhor fez em mim maravilhas Santo é o Seu nome Derrubou os poderosos de Seus tronos Exaltou os humildes Exaltou os humildes Encheu de bens os famintos E aos ricos despediu de mãos vazias O Senhor fez em mim maravilhas O Senhor fez em mim maravilhas Santo é o Seu nome Acolheu a Israel Acolheu a Israel seu servo Lembrado da sua misericórdia Como tinha prometido a nossos pais Abrão e a sua descendência Abrão e a sua descendência para sempre O Senhor fez em mim maravilhas Santo é o Seu nome Amém 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 Aleluia, aleluia Aleluia, aleluia, aleluia Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres Aleluia, aleluia, aleluia Aleluia, aleluia, aleluia O Senhor esteja convosco Ele está no meio de nós Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo Segundo São Lucas Glória a vós, Senhor Naquele tempo o anjo Gabriel foi enviado por Deus A uma cidade da Galiléia chamada Nazaré A uma virgem desposada com um homem chamado José Que era descendente de Davi O nome da virgem era Maria Tendo entrado onde ela estava Disse o anjo Ave cheia de graça O Senhor está contigo Ela ficou perturbada com estas palavras E pensava que saudação seria aquela Disse-lhe o anjo Não temas Maria Porque encontrastes graça diante de Deus Conceberás e darás à luz um filho A quem porais o nome de Jesus Ele será grande e chamar-se-á filho do Altíssimo O Senhor Deus lhe dará o trono de seu pai Davi Reinará eternamente sobre a casa de Jacó E o seu reinado não terá fim Maria disse ao anjo Como será isto se eu não conheço o homem? O anjo respondeu-lhe O Espírito Santo virá sobre ti E a força do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra Por isso o Santo que vai nascer será chamado Filho de Deus E tua parenta Isabel concebeu também um filho na sua velhice Este já é o sexto mês daquela que chamavam Estério Porque para Deus nada é impossível Maria disse então Eis a escrava do Senhor Faça-se em mim segundo a tua palavra Palavra da salvação Glória ao Senhor Estimados peregrinos Estimados peregrinos Caros irmãos e irmãs em Jesus Cristo Estamos na casa de Nossa Senhora do Rosário Estamos no lugar onde Ele, pessoalmente, nos pediu para que rezássemos o Santo Rosário Talvez é um momento oportuno De nos aproximar um pouco mais a esta oração Tão querida E tão rezada por muitos e muitos e muitos Primeira consideração Que o Rosário é a oração bíblica A maioria das palavras que pronunciamos rezando o Santo Rosário Estão escritos na Bíblia A oração Pai Nosso Que nos ensinou Jesus Cristo E a primeira parte Ave Maria E outras que são Do Evangelho de São Lucas Primeiro Primeiras palavras são do anúncio do anjo E a segunda parte É aquela alegria Exclamação Da Santa Isabel Quando se encontrou com Maria A segunda parte, é claro É o nosso pedido Que a Maria, com sua graça Com seu Filho Jesus Esteja sempre conosco Em todas as situações da nossa vida Também O que é uma talvez mais importante Na hora da nossa morte Segunda consideração É uma oração Que nos indica Jesus Cristo Celebrando os mistérios Maria nos É como um sinal Dizendo Façam isso Que Ele vos disser Tentam viver a sua vida Conforme a vida De Jesus Cristo Refletem essas Ações e palavras Que Ele fez aqui No meio de nós Na sua infância Na sua Entrega total Os mistérios Os mistérios Dolorosos Na sua vitória No seu cumprimento Da missão Os mistérios gloriosos E Adicionados Não faz muitos anos Os mistérios Da atividade pública De Jesus Cristo Do ensinamento Da instituição Da Eucaristia Rezando o terço Rezando o terço Oração do terço É uma meditação Meditação Desses mistérios Da vida de Jesus Mas também Isso Queria aqui dizer Com toda Com toda Minha sinceridade Quantas vezes Tem pessoas Que se queixam Que não conseguem ter Suficiente Atenção Que se lhes Perdem A atenção Na oração Do terço Mas isso Também é oração De repente A nossa vida Nossos problemas As coisas Que vivemos Diariamente No momento Em que vivemos De alguma forma Se incluem Nesses mistérios De vida De Jesus Cristo O Ave Maria Pronunciado Se torna Um fundo Da nossa Vida diária Nós pensamos Nos filhos Nós pensamos Na situação Nas situações Do trabalho Nós pensamos Na situação De relações Entre humanas Nós pensamos Na vida Do mundo Nós pensamos Em alegrias Que estamos vivendo Nós pensamos Na vida Mas por detrás Desse pensamento Que se impõe Continua Ave Maria Cheia de graça Por isso Esta oração É tão importante E tão pertinho De cada um De nós É a oração Da vida Da vida As graças As graças Que precisamos Dado Para todas Entre o Jesus Nosso Senhor Amém Irmãos Irmãs e irmãos Orem Orem Para que a igreja E toda a humanidade Participem Da plenitude De graças E bênçãos Com que Deus Enriqueceu A Virgem Maria Dizendo Cheios de fé Ouvindo Ouvindo Senhor Ouvindo Senhor Pelas Virgens Ouvindo Senhor Pelos mais pobres Pelos mais pobres E por aqueles Que têm fome Para que haja Sempre alguém Que os ajude E lhes anuncie O Evangelho De Jesus Oremos Irmãos Ouvindo Senhor Por todos nós Aqui presentes Em Assembleia Para que o Senhor Nos ensina A glorificá-lo Com a fé E a confiança Da Virgem Maria Oremos Irmãos Ouvindo Senhor Senhor Nosso Deus Que nas palavras Do Magnificat Escutastes Os anseios Da humanidade Libertai Os homens De toda a forma De violência E ensinai-nos A construir Um mundo Mais fraterno Por Cristo Nosso Senhor Amém 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 Amém. 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 Ora, irmãos, para que o meu e o vosso sacrifício seja aceita por Deus Pai Todo-Poderoso. Amém. Tornei-nos dignos, Senhor, de vos oferecer este santo sacrifício, de modo que, celebrando fervorosamente os mistérios do vosso Filho, mereçamos alcançar as suas promessas. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor, nosso Deus. É nosso dever, é nossa salvação. Senhor Pai Santo, Deus eterno e omnipotente, é verdadeiramente nosso dever e nossa salvação celebrar o vosso poder admirável na perfeição dos santos e exaltar a vossa bondade. Na festa da Virgem Santa Maria, inspirando-nos no seu cântico de louvor. Vós fizestes maravilhas a favor de todos os povos e manifestastes de geração em geração a vossa misericórdia, quando olhastes para a humildade da vossa serva e por ela nos destes o Salvador do mundo, Jesus Cristo, nosso Senhor. Por ele, como a multidão dos anjos que adoram a vossa majestade e se alegram eternamente na vossa presença, proclamamos a vossa glória cantando numa só voz. Santo, 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 Senhor Deus do universo, o céu e a terra proclamam a vossa glória. Santo, 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 Vós, Senhor, sois verdadeiramente santo, sois a fonte de toda a santidade. Santificai esses dãos, derramando sobre eles o vosso Espírito, de modo que se convertam para nós no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Na hora em que Ele se entregava para voluntariamente sofrer a morte, tomou o pão e, dando graças, partiu-o e deu a seus discípulos, dizendo, Tomai todos e comei. Isto é o meu corpo, que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice e, dando graças, deu-o aos seus discípulos, dizendo, Tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazem isto em memória de mim. Misterio da fé Venunciamos, Senhor, a vossa morte, Proclamamos a vossa ressurreição, Vida, Senhor Jesus. Celebrando agora, Senhor, o memorial da morte e ressurreição de vosso Filho, nós vos oferecemos o pão da vida e o cálice da salvação, e vos damos graças porque nos admitisteis a vossa presença para vos servir nestes santos mistérios. Humildemente vos suplicamos que, participando no corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo no nosso corpo. Lembrai-vos, Senhor, da vossa igreja despeça por toda a terra e tornai-a perfeita na caridade e em comunhão com o nosso Papa Francisco, o nosso Bispo Antônio e todos os que estão ao serviço do vosso povo. Lembrai-vos também dos nossos irmãos que adormeceram na esperança da ressurreição, de maneira especial, Floriano Almeida, e de todos aqueles que na vossa misericórdia partiram deste mundo, admiti-os na luz da vossa presença. Tende misericórdia de nós, Senhor, e dai-nos a graça de participar na vida eterna com a Virgem Maria, Mãe de Deus, São José, seu esposo, os bem-aventurados apóstolos e todos os santos, que desde o princípio do mundo viveram na vossa amizade para cantarmos os vossos louvores por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a voz deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, agora e para sempre. Fieis aos ensinamentos do Salvador, ousamos dizer Pai nosso que estáis nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu, ao pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todo o mal, Senhor, e dai ao mundo a paz em nossos dias, para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Amém. Senhor Jesus Cristo, que dissestes aos vossos apóstolos, Deus, deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz. Não olheis aos nossos pecados, mas a fé da vossa igreja, e dai-lhe a união e a paz segundo a vossa vontade, pois que sois Deus como Pai, na unidade do Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. Amém. 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 Felizes os convidados para a ceia do Senhor Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo Sou digno de quem três me amará Mas dizem uma palavra e sereis Na deslocação para comungar Todos devem guardar a distância de segurança A Sagrada Comunhão será distribuída apenas na mão Ao deslocação para comungar Todos devem guardar a distância de segurança A Sagrada Comunhão se distribuirá Solamente na mão Para receber a comunhão Nós devemos todos respeito A distância de segurança A Sagrada Comunhão será distribuída Solamente na mão A Sagrada Comunhão A Sagrada Comunhão A Sagrada Comunhão A Sagrada Comunhão O pão que comemos E o vinho que bebemos É Jesus, Filho de Deus Nascido da Virgem Maria O pão que comemos E o vinho que bebemos É Jesus, Filho de Deus Nascido da Virgem Maria O corpo e sangue de Jesus Pelo Espírito Santo Nas entranhas da Virgem formado É o pão descido do céu Para dar a vida ao mundo O pão que comemos E o vinho que bebemos É Jesus, Filho de Deus Nascido da Virgem Maria É Jesus, Filho de Deus O corpo e sangue de Jesus Para a nossa salvação Da Virgem Santa Nascido É o manado novo povo de Deus Peregrino da terra Na promessas O pão que comemos E o vinho que bebemos É Jesus, Filho de Deus Nascido da Virgem Maria É Jesus, Filho de Deus Verbo eterno Obra de Deus No seio da Virgem Feito a carne Este pão que comemos É a Tua carne para a vida eterna O pão que comemos O pão que comemos E o vinho que bebemos É Jesus, Filho de Deus Nascido da Virgem Maria É Jesus, Filho de Deus O pão que comemos É Jesus, Filho de Deus 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 Salve a estrela do mar Mãe do Verbo de Deus Virgem por entre as virgens Feliz porta no céu Salve, salve a estrela do mar Salve, Mãe do Verbo de Deus Oremos Concedei, Senhor nosso Deus, que ao anunciarmos neste sacramento a morte e a ressurreição do vosso Filho O sigamos fielmente na sua paixão e mereçamos participar na alegria da sua glória Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que Deus convosco na unidade do Espírito Santo Faço agora a benção dos objetos religiosos I will now bless the religious objects Agora bendigo os objetos religiosos Bendito sejais, Senhor, fonte e origem de todas as bênçãos Que sempre promoveis a piedade sincera dos vossos fiéis Por intercessão da bem-aventurada Virgem Maria e do Santos Francisco Jacinta Marto Assistir benignamente os vossos servos E fazei que levando consigo estes símbolos de fé e piedade Se vão transformando a imagem do vosso Filho Ele que Deus convosco na unidade do Espírito Santo Amém O Senhor esteja convosco Ele está no meio de nós Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso Pai, Filho e Espírito Santo Amém E deem em paz e o Senhor vos acompanhe Graças a Deus Com doces palavras Mandou-nos rezar A Virgem Maria Para nos salvar Ave, ave, ave Maria Ave, ave, ave Maria 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 Amém. 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 Amém.